O que me traz a tribuna no dia de hoje é o projeto que está na pauta, o projeto mais importante da pauta de hoje, o projeto 2055. Esse projeto, que eu não sei se o governo vai manter na pauta até o final, espero que não. Bom, esse projeto, deputado Robson Leite, deputada Cida Diogo, dispõe sobre a extinção, o nome é exatamente esse, dispõe sobre a extinção de cargos de serventes, merendeiras, vigia e zelador do quadro de pessoal do apoio da Secretaria de Estado de Educação. O que isso quer dizer? Quer dizer que o governo do Estado pretende acabar com a função de carreira desses profissionais da educação. Senhor presidente, eu quero dizer que eu, antes de ser deputado, porque deputado não é profissão e nem deveria ser de ninguém, eu sou professor de história, com 20 anos em sala de aula. Então se tem uma coisa que eu aprendi, que eu conheço, é o que é o pátio de uma escola, o que é uma sala de professores, o que é o conselho de classe, o que é a relação professor-aluno, o que é a relação professor-funcionário, coisas fundamentais para qualquer um pensar na educação pública, coisas que o secretário de educação, o senhor Wilson Rizolia, não conhece, porque nunca esteve como profissional numa sala de aula, numa escola pública. Propor a extinção desses profissionais é uma temeridade, é uma temeridade, deputada Clarissa. Nós sabemos que as merendeiras são tão importantes quanto qualquer professor, o vigia, o zelador, tem identidade com a escola. Como propor a extinção? Poderia, poderia ser só um equívoco do secretário, não avisado, mas é pior do que isso. Não é apenas um equívoco pedagógico ou uma compreensão da educação pública equivocada do secretário e da sua equipe. Não. Ele foi alertado inúmeras vezes, alertado inúmeras vezes pela Comissão de Educação aqui da Assembleia Legislativa. Já nos pronunciamos sobre isso. E de forma surpreendente, esse projeto chega na pauta. Eu quero dizer que as atitudes dessa secretaria já vêm sendo arbitrárias com esses funcionários há algum tempo. Para preparar o terreno desse projeto, o que a Secretaria de Educação fez esse ano? Esses profissionais estão há 20, 30 anos nas suas escolas. Tem uma construção pedagógica nessa escola. Tem zeladores, vigias, merendeiras há 30 anos na escola que esse ano, sem qualquer reunião, sem qualquer diálogo, foram transferidos. Foram levados para outras escolas, muitas vezes, tendo que pegar uma condução a mais e diante do seu salário, porque a média de salário dessas pessoas é de 850 reais, deputados. A gente está falando aqui de profissionais que recebem, em média, 850 reais. Essas pessoas foram deslocadas para outras escolas, concentradas nas mesmas escolas dos seus municípios, para que abrisse mais vagas para merendeiras, para zeladores, para porteiros. Para quê? Para o governo do Estado terceirizar. Para o governo do Estado contratar mão de obra terceirizada. Sabe de quem? Uma das empresas é muito conhecida de todos nós. É a Facility do conhecido Rei Arthur. A empresa Facility, que tem muitas facilidades nesse governo, do senhor Sérgio Cabral, ele já tem muitos contratos. Eu tirei aqui algumas cópias, porque é isso que está em jogo. Não é só um debate educacional, é um debate de orçamento. Eu tenho aqui alguns contratos, alguns contratos da Secretaria de Educação com a Facility. O somatório desses seis contratos que eu tenho aqui, dão um total de 433 milhões de reais. Eu vou repetir, senhores deputados, 433 milhões de reais vinculados entre a Secretaria de Educação e a Facility. É isso que está em jogo. É isso que está em jogo. E aí vem o governador e a sua equipe, manda uma mensagem para cá, assinada pelo governador, como tem que ser, e a justificativa desse projeto é um assinte a qualquer educador, a qualquer pessoa minimamente preocupada com a educação pública. Eu não quero crer que a base do governo, mesmo sendo fiel ao governo, será tão desleal com os educadores e com a educação pública do Rio de Janeiro. É isso que vai estar em jogo. Não é possível que a lealdade ao governo faça, a qualquer deputado, vote favorável a uma mensagem como essa. O governador escreve, escreve, senhor Nancy, o fundamento da proposta, eu estou lendo a justificativa do projeto, o fundamento da proposta reside-se no fato de que a contratação das atividades em comento junto à iniciativa privada mostra-se mais vantajosa para a administração pública. É isso. Ele está pensando como é que ele gasta menos com a educação. E aí depois constrói aqui um discurso na sua posse de que a educação é prioridade, de que a educação estaria em primeiro lugar. E aí manda um projeto para cá dizendo que vai terceirizar funções fundamentais na escola pública, como por exemplo a da merendeira, e diz que assim ele gasta menos e que isso é mais importante. O último concurso foi em 93, 1993 o último concurso. Está completamente sucateado e de propósito para gerar uma demanda de contratos milionários com empresas para lá de suspeitas. É isso que está em jogo. Não é um debate só pedagógico, não. E esse governador, e esse governo, mente, entregou um documento aos profissionais da educação dizendo que a determinação da transferência era uma exigência do Tribunal de Contas. Mentira! Nós fomos, vários deputados, nós fomos ao presidente do Tribunal de Contas perguntar de onde vinha isso. E o presidente do Tribunal de Contas nos recebeu e disse não é verdade. O que o Tribunal de Contas aconselhou ao governo é de fazer concurso público e de trocar os terceirizados por concursados. A orientação do Tribunal de Contas é inversa. É inversa ao que o governo está fazendo. O governo toma uma atitude dessa e justifica como se fosse uma orientação do Tribunal de Contas iludindo, mentindo para o servidor. É isso que está em jogo, senhoras e senhores. É isso que está em jogo. É isso que nós vamos votar hoje aqui. Nós vamos assinar embaixo uma arbitrariedade como essa. E ele continua, o governador na sua justificativa, continua dizendo o seguinte a terceirização dos serviços por meio de empresas especializadas. Leia-se a Facility, que eles conhecem muito bem. Além de permitir a execução do serviço de forma mais eficaz, não é verdade. reduz o custo advindo de sua prestação. Essa é a justificativa do governador. Então não tem engano. Não tem engano. Quer entregar na mão da Facility, porque a terceirização é um bom negócio, porque pensa a educação como negócio. Por isso colocou, como secretário de educação, um economista. Para pensar na educação, não em termos pedagógicos, não em termos libertários, não em termos da qualidade da escola, mas em termos de negócio, de finanças, de economia, de contratos suspeitos. É para isso que serve a escola pública. É para isso que serve a gestão. Eu quero, por fim, dizer, deputado José Luiz Nance, o governador, ele gosta muito de Paris. Aproveitando que tem uma TV francesa aqui nesse momento, o governador frequenta muito Paris, talvez mais até do que o Rio de Janeiro. O governador em Paris, ele poderia pegar um pouco do seu tempo e visitar algumas escolas públicas de Paris, para saber que a educação em Paris é pública. Não tem processo de terceirização. O governador, quando for com seus secretários para Paris, podia enxergar melhor Paris, podia tirar o guardanapo da cabeça para enxergar melhor a realidade de Paris e ver como funciona a escola pública em Paris. Saber se lá tem terceirização. Saber se lá funciona com esse processo de precarização dos professores e dos alunos. Que tal, nas suas próximas viagens a Paris, visitar a escola, visitar o metrô, visitar como funciona uma cidade. Que a gente pode ter críticas, inclusive. Mas o Estado existe, está ali naquilo que é essencial como educação e saúde. Aqui não. Aqui a saúde está com as OSS sendo privatizada e a educação, nós chegamos a um ponto que eu sinceramente achei que a gente não fosse chegar. Do governo do Estado mandar uma mensagem extinguindo funções tão importantes no dia a dia da escola. Eu estou aqui hoje como um deputado, mas eu estou aqui hoje como um professor de história, como um filho com muito orgulho, como um filho de inspetor de colégio público e de mãe secretária de colégio público. Meu pai e minha mãe se aposentaram como trabalhadores da escola pública. E eu tenho 20 anos de sala de aula. Esse projeto é uma vergonha. Esse projeto é um atentado a quem pensa no mínimo de respeito aos educadores e educadoras do Rio de Janeiro. Então, nós vamos brigar muito no dia de hoje contra esse projeto. Eu espero que o governo tenha sabedoria de retirar de pauta, porque não é possível que ele mantenha algo tão escandaloso na ordem do dia. Obrigado, presidente.